3 4 6 7 7 8 10 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 21 22 22 23 23 24 23 24 25 26 26 26 23 29 27 28 28 29 30 31 Acaba a brincadeira, bandeiras se desmanchando Ela ainda está zampando Ela não vê que toda a gente já Está vivendo normalmente Toda a cidade ainda esquecida Da falsa vida da avenida Onde ela desanimou Chega a quarta-feira, acaba a brincadeira Bandeiras se desmanchando Ela ainda está zampando Ela desanimou Chega a quarta-feira, acaba a brincadeira Bandeiras se desmanchando Ela ainda está zampando Ela não vê que toda a gente já Está vivendo normalmente Toda a cidade ainda esquecida Da falsa vida da avenida Onde ela desanimou Chega a quarta-feira, acaba a brincadeira Bandeiras se desmanchando Ela ainda está zampando Ela desanimou Chega a quarta-feira, acaba a brincadeira A bandeira se desanimou E ela ainda está zampando E ela ainda está zampando Ela desanimou Chega a quarta-feira, acaba a brincadeira A bandeira se desanimou Chega a quarta-feira, acaba a brincadeira E ela ainda está zampando Ela não viu que toda a gente já Está vivendo normalmente Toda a cidade ainda esquecida Da falsa vida da avenida Onde ela desanimou Chega a quarta-feira, acaba a brincadeira A bandeira se desanimou E ela ainda está zampando E ela ainda está zampando Desanimou Chega a quarta-feira, acaba a brincadeira A bandeira se desmanchando E ela ainda está sambando Ela não viu que toda a gente já Está vivendo normalmente Toda a cidade antes de esquecida Na falsa vida da avenida Onde ela desativou, viu Chega quarta-feira, acaba a brincadeira A bandeira se desmanchando E ela ainda está sambando De sete ouviu Chega quarta-feira, acaba a brincadeira A bandeira se desmanchando Ela ainda está sambando A bandeira se desmanchando A bandeira se desmanchando A bandeira se desmanchando